Chegamos. Cansado né. Muito cansado. Cansado e já ficando com fome também. Sim. Oi gente. Finalmente apareci depois de horas. Pra vocês vai estar tudo no mesmo vídeo, num compilado. Mas pra mim é depois de algumas horas. Eu não consegui filmar lá no aeroporto gente. Eu não consegui filmar depois que a gente chegou. Simplesmente porque foi muita correria. Muito cansaço. Muito cansaço mesmo. Eu ainda tô surda do avião. Vocês sabem né que eu sinto muita dor ao viajar de avião. Então mesmo utilizando o produtinho Sonora Fly. Hoje eu tive muita, muita, muita dor. Mas tudo bem. Tô aqui. Tá tudo bem. Só tô um pouco surda. Mas é isso. Acabamos de chegar na praia. E aí eu vou aproveitar e mostrar pra vocês o nosso quarto. Bom gente. Então aqui está a porta de entrada. Tá. E aqui é o nosso quarto. Como eu falei pra vocês já está um pouco bagunçado. Mas eu já chego lá. Aqui desse ladinho gente. A gente tem esse frigobarzinho. Que a gente já fez umas comprinhas ó. Num mercadinho aqui perto. Chamado Frossar. E aí a gente colocou água e Coca-Cola aqui pro Rê. Aí a gente comprou também repelente. Porque a gente viu a necessidade. E uma besteirinha pra gente comer quando tiver fome. Tá. Aqui são sacolinhas. E aqui o cofre. A gente tem acesso gratuito a ele. Aí aqui em cima ó. Tem o cabideiro. Tá vendo. Então você pode pendurar suas roupinhas aqui pra não amassar. Né. Vindo pra esse lado aqui gente. Está o banheiro. O Reinaldo está tomando banho. E aqui temos a pia com um espelhinho. Olha eu lá. Não vou focar muito aqui. Depois eu foco e mostro pra vocês. Tá. Mas vindo pra cá. Olha o tamanho deste quarto. Ó. Nós temos uma cama de solteiro. Uma cama de casal. E mais uma de solteiro aqui. Aqui a gente deixou nossas bagunças. A gente acabou de chegar da praia. E a gente acabou de entrar nesse quarto. Então eu deixei tudo aqui. Né. Deixei a nossa cama ali livre. Pra né. Tá tudo limpinha na hora que a gente for realmente descansar. E aqui o Re deixou umas baguncinhas. Mas tá tudo ok. Tá. Aqui no chão gente. Tá nossas malas. E a bagunça já. E olha. Eu queria mostrar pra vocês que. Eles deixaram a cama bem organizadinha. Toalha. Tá vendo? Tem toalha ali também. Tá tudo organizadinho. Nesse quarto gente. Tá tudo bem. Bem limpinho. Daí aqui ó. No meio. Nós temos essa bancadinha aqui. Com telefone. O controle do ar-condicionado. E o controle da TV. Aqui ficam alguns carregadores. E etc. Eu só achei o quarto um pouco escuro. Aí está com todas as luzes acesas. E um pouquinho ali da cortina aberta. Tá vendo? E agora são por volta de... De duas da tarde. Então assim. Tá escuro. Né. Mas enfim. Ali a gente tem uma mesinha pra trabalhar. Tranquila. O Re até deixou o celular dele carregando. Aqui como eu falei. A cama. E tudo bem limpinho. Graças a Deus. Como eu falei pra vocês. Nesse quarto tá tudo assim. Mas já explico. E aqui a outra cama. E aqui a TV. Aí o must have desse quarto é que. Aqui nós temos o ar-condicionado. E embaixo a gente tem uma rede. Que vai daqui pra cá. Então dá pra esticar a rede. Fica bem embaixo do ar-condicionado. Então assim. Delicioso. Né. E aqui a gente tem essa janela ó. Que dá direto aqui pro muro mesmo. Nada muito especial. Tá vendo? E é a parte térrea mesmo. Aí tem essa janelona. Essa cortina. Vira aqui a mesinha de serviço. E o restante do quarto. Tá vendo? Ele é bem grande gente. Bem grande mesmo. Mas eu queria mostrar pra vocês gente. Porque eu quero mostrar a nossa experiência nesse hotel. Tá? Então vou virar a câmera. Vou conversar com vocês um pouquinho. A gente tá hospedado gente. No Floral. Hotel Inn Family Hotel. E quando a gente chegou. Nós chegamos por volta das oito. Nove da manhã. Aqui. Eu não me lembro exatamente. O nosso check-in. Pra entrar nesses quartos. Né. Era às quatorze horas. Então como a gente chegou muito cedo. A gente verificou com eles. E eles arrumaram um quarto pra nós. De cortesia. Enquanto esse aqui não ficava pronto. O primeiro que a gente ficou. Gente. Não é por nada não. Mas ele desanimou total. O banheiro era muito escuro. Tava sujo. Tinha uma barata morta. Pra vocês terem noção. E tinha um cheiro muito muito forte. De esgoto. De mofo. Eu não sei o que era aquilo. Esse tipo de coisa gente. Eu já tinha visto nos reviews. Lá. Quando você procura sobre esse hotel. Lá no Google. No TripAdvisor. Essas coisas assim. E eu fiquei muito assim. Em choque. Porque eu falei. Gente. Não fomos nós que escolhemos. Né. A gente veio pelo hotel urbano. E eles que nos hospedaram. Neste hotel. E eu falei. Gente. Eu tô meio assustada. Né. Porque eu não quero passar por essa experiência. Mas de fato. O primeiro quarto que eles nos colocaram. Que era cortesia. Digamos assim. Por um período de tempo. Né. Só pra gente se trocar. Tomar um banho. Etc. E curtir. E as 14 horas. De fato. Fazer o nosso check-in. E aí. Eles nos mandaram pra esse quarto. A minha sogra e o meu sogro. Também estão aqui com a gente. E eles estão em outro quarto. Igual a esse. Então tá tudo certo. Tá. Mas o primeiro quarto. Gente. Foi uma decepção total. E eu tenho que deixar isso registrado. Porque eu. Quando procurei vídeos sobre esse hotel. Eu não achei. Eu achei vídeos muito. Muito antigos. E então. Eu quero dar uma atualizada aí. Pra vocês terem uma noção. De que tem quartos ruins. E tem quartos bons. Tá. Esse quarto aqui. É ok. Tá tudo climatizado. Tudo gostosinho. Tudo muito limpinho. Coisa que no outro. Não estava. E o banheiro. É muito. Muito ok. Eu não consegui mostrar pra vocês. Porque o Rê tá tomando banho. Mas assim que ele tomar. Eu mostro pra vocês. Ele é branquinho. Tá tudo limpinho. Só que. Uma coisa eu tenho que falar. O atendimento. É muito. Muito bom. Todo mundo aqui na Bahia. Nos atendeu super. Super bem. E aqui no hotel. Não foi diferente. Tá bom. Então isso conta bastante. Né? Vem. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom gente, no nosso segundo dia nós fomos para Trancoso de Escuna. O passeio tem a duração de 1h30 e foi R$80,00 por pessoa. Eu fechei antecipadamente, se eu não me engano, uma semana antes e indico fortemente que vocês também façam isso. E indico também, gente, que vocês tomem remédio para enjoo caso tenham esse tipo de problema. Não sei se vocês vão reparar aí no vídeo, mas tem muita gente passando mal. Então eu indico fortemente que vocês tomem remédio antes deste passeio, tá bom? Mas façam porque é maravilhoso. Foi a melhor experiência de toda essa viagem, com certeza. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Oi gente, bom dia. E aí já estamos no nosso terceiro ou quarto dia de viagem. Estamos mega cansados. Acabamos de tomar café da manhã. Agora a gente vai se arrumar e a gente vai para uma praia que tem aqui em frente ao hotel. E aí eu quero mostrar um pouquinho hoje para vocês, tá? Ontem eu curti bastante, sem filmar nada. E aí hoje eu quero dar uma filmadinha para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Gente, antes de eu me arrumar, deixa eu mostrar para vocês, fiz um armengue aqui, vocês estão em cima de coberta, travesseiro, mas eu queria mostrar para vocês as nossas comprinhas aqui. Aquela rua que é a passarela do álcool à noite ou passarela do álcool à noite, ela tem uma feirinha à noite, né? Que se chama Passarela do Álcool, vende muita coisinha, souvenir, imã, chaveiro. E pelos vídeos que eu tinha assistido antigamente pelo YouTube, o pessoal falava que era muito baratinho, mostrava chapéu de R$10, de R$12, mas, gente, a gente não achou tão barato assim, não. Roupa, chapéu, bolsa é caro, tá? Bem caro. E aí tem realmente os souvenirs, os imãs, que dependendo da barraquinha tem alguma promoção. Você pega 6 por 10, 5 por 10 e etc. Mas geralmente é mais caro, tá? Essa barraquinha que eu fui, por exemplo, ele vendia o imã não em cumbo, sabe? Então eu peguei alguns pelo valor cheio mesmo, mas foi onde eu achei mais bonitinho, então eu peguei. Daí eu peguei esse imã aqui, ó, da Baiana, tá vendo? E aí tá escrito Bahia, Salvador, Praia do Forte, Morro de São Paulo, Porto Seguro, né? Peguei duas dela e aí, gente, também comprei essa daqui que tá escrito Porto Seguro Brasil. Achei muito, muito lindo. E aí em outra barraquinha, gente, eu comprei esse aqui. Eu fiquei muito apaixonada. Esse copinho, ó, de bebida escrito Eu Amo Porto Seguro. Olha que lindo, gente. Muito, muito lindo. Bem pequenininho, né? Gente, uma outra coisa que a gente comprou pra zoar algumas pessoas foram essas garrafinhas aqui de bebida alcoólica. Eu não sei, não faço a menor ideia do que tem aqui dentro. Mas é um cheiro muito, muito forte. E é mais pra zoar mesmo. Porque, por exemplo, essa daqui amarelinha, ó, ela se chama Queima Rosca. Essa daqui é Curabicha. E tem também a Mansa Sogra, tá vendo? E aí na praia ontem, gente, a gente foi pra praia do Mundai, no Fornalhas Beach, que é um quiosque que tem na praia, assim, de Mundai. Muito, muito gostoso. É a segunda vez que a gente vai lá. A gente foi no nosso primeiro dia aqui. E aí ontem a gente foi comer o robó de camarão. Ai, tava uma delícia, gente. E aí lá passou um moço vendendo. Porque eles têm isso, né? Vendem muito na praia, vai oferecendo e etc. E aí o rei, ele curtiu muito o trabalho do moço. E aí a gente comprou algumas coisinhas. Então a gente comprou esse porta-chaves aqui, ó. Lindo. Bem bonito mesmo. E aqui atrás tá o arroba da mãe dele, que faz esse tipo de trabalho, né? E tem também essas duas colheres de pau aqui, ó. Que eu achei linda. Ela vem com prendedor aqui atrás, tá vendo? E aqui, ó, no cabo, ela tem um suportezinho, tá vendo? Que ele comentou que é pra colocar pano de prato. Muito, muito lindo. Eu me apaixonei por essas colheres de pau. Então eu trouxe. E por último, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas lá na Passarela do Álcool a gente também comprou. Ó, a gente comprou também esse porta-chaves aqui. Todo de madeirinha. Tá vendo que tá escrito Oxente. E aí tem um cangaceiro e a cangaceira aqui. Um do ladinho do outro, tá vendo? Coisa mais linda, né? Bom, gente, de comprinha então foi isso. Agora eu vou me arrumar. E já já eu mostro a praia pra vocês. Gente, ó, aqui tá o nosso hotel, Floralim. Bem aqui. E aí é só atravessar essa rua que vocês já conseguem ver o mar ali, tá vendo? Ó, mostrar bem de partinho. Então é só atravessar aqui. Isso daqui é uma BR, né, Rê? Isso. Não é uma rua normal, é uma BR. Então é bem difícil de atravessar, mas a gente consegue. Na faixa eles param também, tá? Então, atravessem na faixa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos. Aí, gente, ó. Só atravessou e já tá aqui. Olha que praia linda. A gente passou a manhã inteira ontem aqui. Foi muito gostoso. Deixa eu mostrar pra vocês o que tá indo lá. Encontrar os pais dele. Mas, ó. A gente veio de lá. Aqui do hotel ali. Tá vendo? Então é só atravessar. Esse quiosque aqui, gente, ele é pertencente ao hotel, mas não ao nosso. Sim, é esse aqui. Que acho que é Pau Brasil que chama. Então, pessoal que vem ali tem direito a pegar as comidinhas aqui. Alguma coisa do tipo. A gente tá ficando ali embaixo dos coqueiros mesmo, na sombra. Ó, porque tem essa área aqui. E atrás desses coqueiros aqui tem o Cabana Malibu. Que a gente foi pegar coco ontem. Por seis reais, tá, gente? Muito, muito bom. Coco delicioso. E a gente quase almoçou lá também. Já já almoço pra vocês, mas a gente quase almoçou lá. E... Só que era um pouquinho mais caro e só tinha frutos do mar. Como o rei, minha sogra, não comem. A gente aproveitou pra comer em outro lugar, tá? Mas, ó. Esse é o... Essa é a praia de Itaperapuã. Maravilhosa. Vocês conseguem ver aí o quanto ela é azul. E ela é muito, muito morna, gente. Muito morna mesmo. Eu vou aproveitar bastante hoje. Gente, deixa eu fazer a invejinha pra vocês. Olha esse barulho. Não, essa praia aqui é fantástica. Não perde nada pra Trancoso, tá? A gente foi pra Trancoso. E não perde absolutamente nada pra eles. Maravilhosa. Isso aqui é uma piscina, gente. Tá muito azul hoje. Muito. Ontem não tava tanto. Mas, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, então. Ali é a Cabana Malibu que eu comentei. Muito chique. Maravilhosa. Atendimento espetacular. Mas, como eu falei pra vocês, a gente só pegou o coco. E agora, ó. Deixa eu mostrar pra vocês essa maravilha aqui. Morninha. Gente, o Porto Seguro é o paraíso. Sério. Paraíso e paraíso. Ontem tinha um pessoal com banana boat. Gente, que top. Eu queria muito ir. Lá no fundo dá pra ver alguns barcos. Tá vendo, ó. Ai, gente. Esse lugar é maravilhoso. Olha que coisa mais linda. E é só atravessar o hotel. Fácil, fácil. Ó. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês também. Pra lá eu tô à toa. A Fornalhas Beach, onde a gente foi. É tudo pra lá, tá? Aí, pra cá eu não conheço, não. Mas, tudo maravilhoso aqui, gente. Maravilhoso mesmo. A água tá um pouquinho mais gelada hoje. Só porque eu falei. Que pazinho. Olha. Olha que delícia. Gente, isso daqui é o paraíso. Não sei se vocês estão me ouvindo. Tomara que sim. Mas é o paraíso, ó. Falei pro rei agora que eu queria que o Porto Seguro fosse mais perto. Olha. Gente, acabei de comer milho. Milho na tigelinha com margarina. Delicioso. Manteiga, não sei. Só que eu não aguentei comer tudo. Recomeu um pouquinho também. Olha o meu bronzinho. E também comi... Como fala? Queijo. Queijo com alho. Nossa, que coisa gostosa. Gente do céu. E agora, eu e minha sogra, a gente tá se preparando pra ir no Banana Boat. Que a gente criou a coragem pra ir. Sempre quis ir em Banana Boat. Então agora a gente vai. A gente só tem que ir lá na praia. Na praia não. Ali na tenda do Toa Toa. Pra sair de lá, sabe? Aí o rei vai tentar filmar pra mim. Vamos ver se ele vai conseguir. Mas é isso. Estamos aqui, ó. Já nadamos nesse mar azul maravilhoso. Ó. Perfeito, gente. Hoje tá mais gelado. E tá mais piscina do que ontem. Ontem tinha mais ondas e tava mais quente. Hoje tava mais gelado. Mas tá maravilhoso. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ó, vou lá que o cara tá chegando. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Comemos um filé mignon aqui nessa barraquinha Maravilhoso também Então super recomendo pra vocês A gente veio na nossa praia preferida Que é aqui na frente do hotel A gente foi hoje lá na coroa vermelha Que é maravilhosa Mas eu acabei não entrando Por conta das minhas costas Que tá bem queimada, sabe? Bem ardida Vou colocar uma blusa de UV, né? Pra proteger bem E vou mergulhar, porque essa daqui é uma delícia E olha, gente, que maravilha Não tem lugar feio aqui na Bahia, não, viu? Essa tal de Porto Seguro Devia se chamar Paraíso Enfim, hoje é nosso último dia aqui Na verdade é amanhã, né? Mas como é dia de voo É bem corrido Tem que estar antes no aeroporto Coisa e tal Então hoje é o dia de curtir Mas, ai, gente Que lugar maravilhoso Não tem... Não tem o que falar As pessoas A comida As paisagens Perfeitas Perfeitas Tudo perfeito Mas também não tem certeza que sim Quer saber Quando é assim Eu já vi o coração O que é isso?